Olá, pessoas do mundo! Agora, nós vamos fazer farofa, que é um prato típico do Brasil, sobretudo no Nordeste. Nós vamos fazer farofa, que é uma comida típica do Brasil. O principal ingrediente é farinha de mandioca. A principal coisa da farofa é farinha de mandioca. Manteiga, cebola e pasos. E a base de mandioca. Primeiro, deixe a manteiga. Muito manteiga. Primeiro, o banho está na mesa quente. E você tem que deretir, deretir, deretir o banho e o banho quente. A cebola tem que dourar até quase queimar, mas não tem que queimar. Antes de queimar. A cebola tem que deretir. A cebola tem que deretir até quase queimar. Mas não queimar. Entendeu? Depois a gente mostra o quanto vai ser bom. Agora vamos ter uma animação especial. E nós vamos ver que o banho já está frio. Depois de 20 minutos. Não, apenas 2 minutos. O banho que tem que dourar, mas não queimar é esse ponto. Quando ela disse que o banho tem que frio, mas não queimar é isso. Essa é uma tradição família de frio. No Brasil. Põe as pasas. Você adota as pasas. O que é isso? Leia. Leia. E se você não tem as pasas, você pode adotar as leia. E você vai frio um pouco mais. E agora? E agora? Farinha... Farinha! Flávia! 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 A textura tem que ficar nem muito molhada nem muito seca Não pode ser muito seco ou muito seco Isso é certo? Eu não sei? Muito bom A textura Como isso Como isso Essa é a verdade farofa do Brasil E sal E sal Não pode ser sal Não Vou lá na porteira Mesmo que você não vá Não darei ouvidos Se você me provocar Até a próxima Até a próxima